Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, hoje nesse vídeo você vai conhecer um pouco da história de Márcia Felipe Mas antes do meu dia, eu gostaria de falar pra você que é inscrito aqui no meu canal e está chegando agora Eu gostaria muito de pedir pra vocês, vem aqui humildemente pedir a cada um de vocês Para passar no meu outro canal aqui na descrição Você que tem curiosidade de saber um pouco da minha história, como é minha rotina Como é o meu dia a dia aqui em São Paulo Então acesse o primeiro link na descrição que você vai ser direcionado para meu outro canal Bom, como eu falei, você vai conhecer a história de Márcia Felipe Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Márcia Raquel Ribeiro Felipe Popularmente conhecida como Márcia Felipe Nasceu no dia 8 de julho de 1974 em Manaus, Amazonas Márcia começou na música ainda criança, incentivada pelo seu avô e seu pai Seu pai naquela época incentivava para ela cantar forró Pois segundo ele era um gênero bastante popular e bem mais fácil de se trabalhar Até que ela começou a fazer seus primeiros shows nos barzinhos do subúrbio de Manaus E aqueles pequenos shows foi que lhe ajudou muito profissionalmente Cantando nos barzinhos, Márcia Felipe adquiriu sua primeira experiência na música Porém ela se projetou mesmo nesse meio artístico quando a mesma ganhou um concurso de calouros E a partir daquele prêmio sua vida ia mudar radicalmente E a menina dos barzinhos logo mais iria conquistar todo o Brasil Com seu talento incomparável e sua voz inconfundível E com a premiação do concurso e com sua carisma não demorou muito E várias bandas começaram a se interessar por a mesma Porém na época ela aceitou o convite da banda Companhia do Forró Banda essa que foi sua primeira experiência profissional E foi o primeiro passo para de pouco a pouco Márcia Felipe conquistar todo o território nacional Na época ela gravou seu primeiro trabalho em Fortaleza no Ceará E é bom a gente ressaltar que a mesma teve duas passagens pela banda Onde os grandes sucessos foram a músicas Lacradora de Homem e Tentativas em Vão E no ano de 2006 com o afastamento de Solange Almeida da banda Aviões do Forró Márcia Felipe foi convidada para substituí-la Sendo assim a única cantora a substituir Solange Almeida no Aviões E o seu primeiro show foi em Lagarto em Sergipe E o sucesso ficou por conta da música Primeiro Passo Logo após Solange Almeida volta para a banda e Márcia Felipe precisou sair Porém logo mais ela passou a ser vocalista da banda Furacão do Forró Onde ela lançou vários hits Hits como Tá rolando o Zunzuzum por amor e a música drama E você tá me traindo por aí se divertindo Por amor já fiz mil loucuras por você E mesmo sabendo que é tão pouco o teu amor Eu te aceito E diante de várias músicas de sucesso e vários projetos bem sucedidos Márcia Felipe já se tornava uma das maiores cantoras de forró Logo mais ela saiu da banda Furacão do Forró E em 2010 Márcia passou a ser vocalista da banda Garota Safada Onde ela dividiu o palco com o Wesley Safadão E sua estreia nacional foi no palco do Domingão do Faustão da Rede Globo Na banda ela lançou várias músicas como Ninguém vai se reparar Faz um coração Farra da massinha Vamos dar um tempo Na cama só dá nós dois E cansei de você Música Música Porém a sua passagem na banda foi curta E no ano de 2011 ela saiu da banda Garota Safada Já no ano de 2012 ela passou a ser vocalista da banda Forró do Moído Ao lado de Felipe Lemos Lá ela conseguiu emplacar alguns hits como Tô tentando e agora quem não quer sou eu Música Diante do sucesso já conhecida em todo cenário nacional Márcia Felipe recebeu o convite de Wesley Safadão Para fazer parte da banda Forró da Curtição Onde no início ela fazia a dupla com Bruno Melo Porém não demorou muito e Bruno saiu da banda E Márcia Felipe assumiu sozinha o vocal Porém com seu nome na frente Sendo assim Márcia Felipe e Forró da Curtição E em dezembro de 2014 Ela gravou o primeiro DVD do Forró da Curtição em Teresina O show contou com um público gigantesco E milhares de pessoas compareceram ao evento Música Música Já no ano de 2015 Ela gravou o segundo DVD pela banda Ao vivo em Aracaju Dessa vez intitulado como Márcia Felipe Day Off Um DVD que contou com as participações mais que especiais De Leo Santana, Igor Canário e Wesley Safadão Música Vale nos relembrar que a música Aqui ó pro meu ex foi um verdadeiro sucesso Alcançando o número 15 do Billboard Brasil Hot Sem I Pray No meio de julho de 2017 Márcia Felipe assinou um contrato milionário com Universal Music E gravou seu terceiro DVD pelo Forró da Curtição E a cidade escolhida da vez foi Recife Onde as músicas vai descendo Quatro Sorrisos e virou ex-perdeu a vez Também foi um verdadeiro sucesso Música E no ano de 2018 Outro grande efeito na carreira da cantora Ela lançou a música Deus me livre mas quem me dera Onde a música foi um verdadeiro sucesso E o áudio da música teve a participação mais que especial de Jerry Smith A música hoje consta com mais de 400 milhões de visualizações no YouTube Música E no ano de 2019 Márcia Felipe gravou um DVD ao vivo em Fortaleza Vale nos ressaltar que Márcia Felipe é casada com o baterista e produtor musical Rond Bala Segundo o Portal R7 Antes da pandemia seu show chegava a custar em torno de 70 a 100 mil reais E de lá pra cá Márcia Felipe se tornou uma das maiores cantoras de forró Pois é rapaziada Vocês acabaram de assistir um pouco da história de Márcia Felipe Se você gostou dessa história e gostaria de ver mais histórias aqui no canal É só se inscrever em nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like E se você gostaria de obter um conteúdo extra Gostaria de ficar sabendo Antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no YouTube Me siga lá no meu Instagram Esse que está aparecendo aqui Arroba Emerson Easley E lá nós trocamos o ID Eu te espero lá tá Muito obrigado e até o próximo E aí